O posto avançado do Instituto Médico Legal em Parnaíba outra vez está com as atividades suspensas A partir desta quarta-feira, a equipe do IML deixou de fazer a remoção de corpos em caso de morte por causas não naturais em toda a região do litoral piauiense O motivo alegado pelos trabalhadores é que o governo cortou a gratificação salarial dos funcionários Já os terceirizados reclamam de atrasos nos vencimentos e também no ticket alimentação A parte de remoção de corpos está suspensa a partir de hoje Porque o governo prometeu para a gente que ia devolver a nossa condição especial de trabalho e não cumpriu com a palavra Os terceirizados estão com dois meses atrasados e estão com seis meses que não recebem ticket de alimentos Eu, mas o meu companheiro, nós recebemos essa condição especial de trabalho para fazer remoção de corpos Como nós não estamos recebendo, vamos ficar tirando nosso serviço aqui no IML 24 por 72 E vai prejudicar daqui para frente se tiver algum corpo, alguém morrer no local, não vai ter remoção de corpos Esta unidade do Instituto Médico Legal é responsável por atender uma área de nove cidades na região norte do estado Apesar das reclamações com relação às condições de trabalho Os funcionários dizem que as condições estruturais do órgão melhoraram desde que assumiu o novo governo Por pelo menos quatro meses, no ano passado, a geladeira para conservação dos corpos e órgãos ficou sem funcionar Materiais retirados para exames chegaram a se perder, antes que a situação fosse resolvida A geladeira já está funcionando, está faltando o conserto mesmo só de uma parte final do gerador Mas já está tudo perfeito, gasolina também contornou já, os carros já estão funcionando Só o nosso carro do IML está precisando de uma grande reforma A paralisação do IML de Parnaíba deve seguir por tempo indeterminado E até o momento, a direção geral ainda não se manifestou sobre a situação Pela parte do funcionário do IML, não vão remover os corpos Ninguém sabe a posição que eles vão tomar E também acredito que os colegas lá da central de fragante Que também estão sem receber condição especial de trabalho Devem parar também a partir de hoje